Opa, e aí? Beleza, treinador? É isso, porque que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma batalha épica, que no caso seria o time do Ash versus o Red. Obviamente que não é totalmente o time do Ash, tá ligado? Mas vai ter os pokémons que ele usou em Jotô, entenderam? E deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Vamos lá. Com Pikachu, obviamente, time do Ash sem Pikachu. Não é Pikachu. A maioria dos pokémons são o level 85, só o Funf, que tá 88 e o Sinal que é 86. Mas, deixa eu mostrar pra vocês o time exatamente como é que está. Moveset, nature, eu não faço a mínima ideia das natures dos pokémons do Ash. E o Moveset, muito menos. Mas, eu deixei o Moveset do Pikachu com Thunderbolt, Hide and Power, Ice e Quick Attack, Nash Plush. Tem que deixar um pouquinho OP pra ele ter uma chance de vencer, né? E o item eu coloquei Light and Ball, que é um item que aumenta o power dos golpes do Pikachu, eu acho. O power do Pikachu, não tenho certeza, mas ajuda o Pikachu. Aqui, optei por um Noctow Shine, habilidade K-9, a habilidade do Pikachu Estetic. Na turi dele, eu coloquei Moldish, assim como a do Pikachu, com o Moveset de Air Slash, Hypnosis, Psych e Rust. É um Moveset padrãozinho, muito bom. Item Leftovers pra recuperar um pouquinho de HP. O Totodile também, um pouquinho forte. O item que eu coloquei... Ah, qual que é Leftovers? Falou. Aqui, o Totodile eu deixei com a Adamant, habilidade Torrent, normal, né? O Moveset é Sphang, Swords Dance, Crunch, Waterfall. Ele, basicamente, vai servir só pra bater no Charizard. E o mais OP, na minha opinião, que é o Heracross, com 302, né? Na turi, Adamant. Habilidade Swords e item Choice Band. É, Mystic Water, tá? O item do Totodile. Choice Band, que vai aumentar os ataques físicos. Com os ataques close, Combat, Rock Slide, Earthquake e Mega Horn. Obviamente, eu vou bater com ele e vou voltar. Vou bater com ele e vou voltar. Porque só vou poder usar um golpe. No FUNF, coloquei Soft Sand, na turi também Adamant. Com os golpes Protect, Rock Slide, Earthquake e Super Power. Super básico. Mesma coisa, Tindaquil. Modest. Habilidade Blaze, Item Shurko. Com o Sash from Fraud, Toxic, Fireblast e Willowisp. Ok. Pra ser sincero, eu só acho que esses três Pokémon vamos salvar. No caso, é o Pikachu, Noctaw e o Heracross. Porque, provavelmente, FUNF e o Sinaquil e o Totodile podem tomar One Hit Kill até pra uns Pokémon bestas, entendeu? Exemplo, aquele Pikachu do capeta. Eu não lembro com quem que ele começa, então vai ser muito triste. E, bom, eu impus umas regras também pra mim. Por quê? Porque esses Pokémons aqui são feitos pelo Pekka Rex. Obviamente, eu não coloquei Full e V perfeito. Eu coloquei Randomizer, que tem uma opção de randomizar os EVs dos Pokémons. E tá aleatório, tá ligado? Por sorte, alguns caíram certo. E, por sorte, a sorte, né? Eu fiquei apertando várias vezes até cair. Pelo menos um Randomizer bom. Mas, espero que vocês entendam. Como vocês podem ver, eu tenho 264 repés. Isso não é normal, tá? Isso aqui é um save hackeado. Pra poder... Zerar o jogo mais fácil pra fazer vários outros vídeos pra vocês. Não só esse, mas como os vídeos de captura de lendários, tá ligado? E, bom, as regras são 5 Hyper Potion, 1 Full Restore, 1 Revive. 1 Revive? Vai, 2 Revives. Tá ligado? Então vai ser só isso. E Full Heal, 3, 2. Vai, 2 e Full. Entendeu? E só isso, tá ligado? Hurricane, como você pode ver também. E vamos lá pra cima. Eu vou começar com o Fancy, porque eu acho que ele começa com o Pikachu. E o Pikachu é o capeta. Eu tô com medo do Pikachu, velho. Do Pikachu e daquele lápras maldito. Vamos lá. Uh. Yes, acertei. Ele começa com o Pikachu, leva 88. Ah, era pra mim começar... Puta merda, eu fiz merda. Por favor, não usar Iron Tail, não usar Iron Tail, não usar Iron Tail. Olha, eu fiz merda. Ufa, não usar Iron Tail. Ok. Vamos meter o Earthquake aqui. Usar o Iron Tail. Puta, vai levar o FANF, com certeza. Não leva, 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 não leva. Não leva! Boa. Puta, ainda diminuiu minha defesa, cara. Que triste. Tomar o Earthquake, então. Vamos lá, FANF. Vai, FANF. Dá um One Hit Kill nele. Boa, moleque! Caraca, o FANF até que é forte, velho. Achei que não ia levar, não. Ok, boa. Manda o próximo. Hum, esse gelo vai atrapalhar bastante. Mas é por dois, então, o que faz? Estamos nas mesmas condições. Agora não estamos mais nas mesmas condições. Roubado. Tem o Lapras. Vamos de Pikachu. Pikachu veio exatamente pra bater no Lapras, cara. Olha, olha pra trás. Caraca, a entrada do Pikachu em HeartGold Soul Silver é tão linda. Eu nunca tinha visto, velho. Nunca treinei um Pikachu aqui. Ok. Eu tô com medo de eu usar um... Um Nash Plush e o Pikachu morrer. Então vamos de Thunderbolt. Vamos lá. HP vai descer que nem um HP de um chance aí. Todo mundo conhece, né? Um pouco em pouco. Eu não vou acelerar. Eu só acelerar a parte que eu apertei o botão aqui sem querer. Porque eu fiz merda. É, não matou. E tomei um Blizzard na cara. É 100%. Nossa. Roubado. GG, pô. Tchau, Pikachu. Não tem o que fazer. Blizzard vai ser um one hit kill. Se o Pikachu sobreviver, ele me pica. Beleza. Ai, morreu. Não adiantou nada. Eu todo felizão achando que... Ia adiantar alguma coisa. Cadê? Mano, agora a melhor opção seria usar quem, cara? Puta, era o Pikachu que tinha Quick Attack, né? Caraca, que triste. Bom, o mais rápido aqui da minha equipe seria, eu acho que o Noctal. Vamos de Noctal, então. Noctal Shining, né? Vamos lá. Vamos de R Slash. Puta merda. Caraca, velho. O foda é que recupera o HP aqui desse Pokémon demora pra caralho, velho. Que porra. Vamos lá. A Air Slash. Se eu for mais rápido, é estouro. Porque o Air Slash tem chance de o Pokémon ficar assim, golpear no próximo turno, né? Acho que eu vou perder, hein? Se eu perder, eu não vou refazer o vídeo. Não vou deixar de postar o vídeo. Eu vou postar assim mesmo, tá ligado? Aqui, o interessante é que eu vou ter a batalha mesmo. Vamos lá. Fleshen. Isso mesmo. Isso mesmo. 5 Hyper Pulsion, 1 Restore, 1 Revive. E 3 Furio. Vamos lá. Essa é a regra. Só pra me lembrar, tá? Porque essa regra eu inventei agora. Air Slash? Vamos, mais um Flishen. Uns o Blizzard. Tchau. Cara. Esse Blizzard 100% vai acabar com os Pokémons. Já acabou com 2, né? Porque o Noctal não vai sobreviver. Ou vai? Nossa, Noctal. Nossa, Noctal. Não vai adiantar nada usar um Furio, porque o Lapras vai atacar. A melhor opção agora seria de sorte. Eles congelar. Não. Frozen Solid. O gelo continua sólido. Outro Blizzard. E tchau. Ai, Jesus. Pikachu e Lapras. Foda que também ainda vai ter Charizard. Ainda vai ter Venossauro. Puta. Venossauro vai ser a maior penga que eu vou pegar agora. Ok. Vamos de Heracross, então. Vamos apelar um pouco, né? Fazer o quê? Vida. Heracross provavelmente depois ele vai mandar Charizard. No Lapras. Dá pra meter um Close Combat, né? Não vou arriscar de outro golpe, não. Acho que Air Quick também daria conta, mas... Eu não vou arriscar Rock Slide. Lembrei que Rock Slide tem chance de errar. Special Defense. Vented. Ok. Vai mandar Charizard agora, provavelmente. Charizard? Vamos lá. Charizard. Isso mesmo. Olha. Totodile, né? O problema... Se o Totodile... Se eu tivesse confiança que o Totodile não tomasse um hit kill e fosse mais rápido... Eu até usaria um Swords Dance. Mas eu não tenho essa confiança, então vamos de Waterfall. Ele não é mais rápido. O Charizard tem R Slash. Hum... Ah, pelo menos não deu Flish ainda. De Waterfall. Vamos. Diminuiu mais da metade da vida, pelo menos. Que isso, Totodile? Que isso, Totodile? Que isso, Totodile? Toma-se um hit kill na cara do Totodile, velho. É por isso que ele é meu favorito de Jotô. Agora ele é. Ok. Agora vai vir de Venossauro. Exato. Então, eu vou arriscar um Ice Fang. Vai que o Totodile é mais rápido. Vamos de Ice Fang. Puta. Vai, congela. Me dá essa sorte, Jesus. Congela. 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 Congela! Não congelou. Slide Bomb. Não tem o que fazer. Triste. Tchau. É, se congelar, você ia estar abençoado por Deus, cara. É triste. Se eu não me engano, ainda tem Snorlax, cara. Snorlax não vai ser um grande problema por causa do Heracross. Mas se o Heracross morrer antes disso, cara, eu tô lascado. Ai, ai, ai. Vamos lá. Flamethrower Fire Blast. Vamos na sorte. Deus me abençoe. Ah, errei. Ah, já era, mano. Vai morrer. Ele não vai sobreviver, nem fodendo. Falei. Busca o Hit. Caraca. Pra quem é pelar desse jeito, amigo? É, agora a minha opção é a Heracross, cara. É triste, mas é a vida. E eu não vou riscar Mega Horn. Eu vou de Earthquake. Vou de Earthquake ou close o Combat. Deixa eu tirar uma dúvida. Qual que tem mais Power? Se eu é mais Power, eu vou. 120 e... 100. Como eu tenho certeza que eu não vou morrer, eu vou de Earthquake. Porque Earthquake... Sei lá. Não, de Earthquake. Yes, levou. É óbvio que ia levar. Era a Heracross em 302 de ataque. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Snorlax. Então. A estratégia é mandar o Funf e reviver o Pokémon que eu posso reviver. É que eu tenho o Revive. E partir pra cima. Tem uma estratégia mais inteligente ou não? Não. Não vou arriscar, não. Eu ia arriscar. Ó, parada aqui. Deixa aqui, ó. Tem o Revive. Cara, é mais inteligente reviver quem? Qual seria o último Pokémon dele? Que eu não me lembro, cara. Boa, Revive o Naktal. Não sei se é a mais inteligente, mas eu vou de Naktal. Eu não lembro o último Pokémon dele. Ah, é o Blastoise. Cara, eu deveria ter vivido o Pikachu. Ah, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Não, eu acho que eu não preciso me preocupar. Eu acho. Hum, essa batalha vai ser acirrada demais no finalzinho, hein, cara? Por quê? Eu knock-out em rush. Se eu consigo usar um Hypnose no Blastoise, eu estou aí no norte. Uma Close Combat. Tchau. Só que aí, mesmo assim, cara, mesmo se eu não conseguir acertar, vai ficar entre Heracross e Blastoise, mano. Então, tipo, vai ser na sorte. Nice. Isso aí era fato que eu ia derrotar os Norlpins com 12 Combat. Agora, vamos trocar. Vai vir Blastoise. Vou tomar ainda um Hail na vida. É foda. Vamos lá. Blastoise. Vamos de nó que tal. Acertar um Hypnose, usar Rush e meter Psychic na cara. Essa é a minha estratégia. Vamos lá. Acerta, por favor. Puta merda, tem Blizzard, cara. Nossa. Ah, louco. Isso é muito roubado, velho. Para. Puta, eu fiz grande merda. Agora, eu devia ter revivido o Pikachu, mano. Caraca, eu fiz merda. Nossa, Jesus, amado. Ah, vou de Close Combat agora. Não tem como de outro golpe. Vamos lá. Se você sobreviver a um golpe dele, Heracross, a gente ganha. Eu acho que não vai matar um Close Combat. Pode ser que mate, porque... Heracross wins, cara. Tá muito forte essa porra, mano. Acho que eu apelei demais. Deveria ter botado, sei lá, o Bulbasauro. Vai ficar mais difícil. Mentira. Se não fosse o Heracross, eu não tinha ganhado, cara. É triste a vida. 16.800. Muito pouco. E deveria ser 20.000. E some. O maluco era um fantasma, certeza. Opa, opa, opa. Pera aí, pessoal. Deixa eu pausar o jogo. Antes que salve. Por quê? Porque eu ainda pretendo fazer outro vídeo desse. E eu não dei Save Stage aqui. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Consegui pausar antes de salvar. E é nóis, mano. Eu trouxe esse vídeo aqui só mesmo pra você, tá ligado? Uma diversão entre nós, pá. Espero que vocês curtam, mano. Talvez eu traga mais vídeos assim, tá ligado? Do time estigmatizado versus crimes dos treinadores. Ou versus a liga. É uma ideia que eu já tive faz tempo. Porém, é a vida, né, mano? Vamos ver o que vai acontecer. Até mesmo no Shoutout, quem sabe, eu traga. E é isso, mano. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E fui!